Quinta-feira, 3 de março de 2022, está no ar mais um Alerta Regional. Você no Piauí, no Maranhão, acompanhando este programa que procura sempre informar você com a verdade, com a notícia do jeito que ela acontece, hora certa, 17 horas em ponto. É, agora o nosso sinal chegando com toda certeza, e aí cidades de Bacabal, Zé Doca, Caxias, Coelho Neto e região no Maranhão, e aqui no Piauí, Teresina, José de Freitas, Autos, também estou esquecendo de outra cidade lá no Maranhão, que é a cidade de Santa Quitéria, o povo acompanhando a gente no Maranhão também, Timor. Alô, minha querida cidade de Timor, uma ótima quinta-feira para todo mundo. E o que tem hoje no programa? Olha, polícia procura homem que torturou a própria esposa com golpes de facão. Para que isso? Olha só como ficou aí a esposa, aliás, ex-esposa, não é possível que uma mulher dessa queira novamente esse marido, né? Pelo amor de Deus, é lamentável a gente ver uma coisa dessa, né? Olha, vendedora de cajá é alvo de tentativa de homicídio. Você vai acompanhar hoje também, quinta-feira, eira, eira, tem CPF cancelado. Bandido é morto. CPF cancelado. Em tentativa de assalto. Foi certeiro aí, viu? Tchau, tchau. Nessa hora, até imagine onde ele está, hein? Eita. Olha, casal é preso com submetralhadora e ponto 40. Rapaz. Como é que esse povo consegue comprar esse armamento, hein? Qual é a submetralhadora ali? É aquela ali? Ali no canto? E uma ponto 40? Nossa, esses bandidos estão bem, hein? Bom levar esse povo lá para a Rússia, né? Para a guerra, eles também, sim. É, aliás, para a Rússia não, para a Ucrânia, para poder combater lá com os russos, né? Olha, filho é morto, apauladas pelo próprio pai. Você vai saber onde foi que aconteceu isso e por que que aconteceu, né? Olha, quando chega o ponto do pai ter que se defender do filho, vou lhe contar daqui a pouquinho todos os detalhes. E veja ainda, tem a nossa repórter do povão, Cida Rodrigues. Tudo isso e muito mais. Olha o que ela vai perguntar hoje, é interessante, viu? É... Já, eu já sei a enquete. Hoje, eu me preocupei em procurar saber. Vem comigo aqui na 2, vem comigo aqui na 2. Eu quero a sua participação, a sua participação através do nosso WhatsApp. Está na tela? Está na tela o nosso WhatsApp, 99984873847. Aqui tem tanta cola, que eu fico até zanoi aqui, um para cá e outro para lá. Pronto, para não esquecer do número do WhatsApp. Anota aí, 99984873847. Você também tem alguma reclamação, pode enviar para nós. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente lê aí as mensagens. Inclusive, está chegando a informação de última hora. Um carro que supostamente teria sido roubado em Teresina. O acusado, o possível acusado, quem tenha roubado o veículo. Está chegando a informação para mim agora. É isso? É um carro que foi roubado, supostamente roubado em Teresina. Talvez ele esteja ali nas mediações de Caxias. A polícia já está atrás deste suposto ladrão de veículo. As informações que chegam, Ivan, é que ele abandonou o carro na BR-316 e fugiu para o Matagal. Aí a polícia está atrás. Olha, e a polícia está com toda a força, inclusive, utilizando aí de um helicóptero, né? O carro está abandonado, ficou abandonado, então, no meio da estrada. Ele saiu. E é possível, então, que ele esteja a pé no meio da mata, né? Isso. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Julimar traz para a gente essa informação de última hora. Estou recebendo agora. É, estou recebendo agora a informação. Não está nem no roteiro aqui. Mas aconteceu... A gente joga aqui. O que você não viu aqui no programa é o que não aconteceu. Vinheta de três segundos e eu volto já, sabe? Hora certa mais de uma vez, 17 horas e 5 minutos. Uma excelente fim de quinta-feira, aliás. Fim de quinta-feira não, porque ainda tem muita coisa para rolar até meia-noite. Fim de tarde. Pronto, está feita a correção. Olha, a gente começa o programa de hoje falando de uma covardia. A polícia militar está procurando um homem que torturou a própria esposa com golpes de facão. Isto aconteceu em Tibiras. E quem traz os detalhes é o nosso querido Jardel Almeida. Vamos ver. A polícia continua a procura de um homem acusado de agredir a sua companheira com golpes de facão. A vítima ficou com as costas cheia de hematomas. O cara estava com a mulher, ficou enciumado e partiu para cima da mulher e quebrou a mulher de facão lá. A mulher está toda cheia de hematomas. Então a polícia militar, ao tomar conhecimento, diligenciamos para localizar um indivíduo que se evadiu covardemente, bateu na mulher e caiu no mato. Após o crime, o acusado, que não teve o nome divulgado, fugiu. Ele está no mato com facão, a polícia militar está atrás, está colhendo as informações. E nas próximas horas nós vamos apresentar o indivíduo. Nós orientamos a vítima a resta da ocorrência, a delegacia, realizar o exame de corpo de delito, solicitar o exame de corpo de delito, solicitar uma medida protetiva para o delegado, que por sua vez encaminhará para o Poder Judiciário. A vítima foi atendida por uma equipe médica e não corre risco de vida, apesar da gravidade da violência física. Informamos a mesma para qualquer situação, avisar a polícia militar. Olha, se tem algumas coisas que no nosso Brasil funciona, uma delas é a lei Maria da Penha. Graças a Deus, né? Tem também a questão lá da pensão que também funciona, viu? Essa funciona, o cara não pagar vai preso. E o cara agride uma mulher também paga. E paga é caro. Agora é o seguinte, não adianta ter lei severa, não adianta ter polícia fazendo o trabalho dela, não adianta a gente colocar essa reportagem aqui no ar, quando de repente aqui a gente recebe a informação de que ela ainda tentou tirar a queixa. Acredita no negócio desse, o Catarina? Tem que tirar a queixa. É difícil de acreditar, viu, Ivan? Então o que é difícil? Então não foi agressão? Foi o maior nome daquele negócio lá que a mulher gosta de vez em quando e tal, o homem também gosta, que não é só mulher não, o homem também gosta de levar uma rapadinha, né? Sado, mas o que? O homem lá entende, viu? A Valbi sabe, né, Valbi? Então só pode gostar de apanhar, pelo amor de Deus. Olha só a taca que a mulher levou. Cada panada de facão que dá o nome, acho que é panada de facão. Cada panada de facão, você vai no inferno e no céu em um segundo. Isso dói. Só de ver dói, imagine levar, né? O sangue desceu aí, olha. Pelo amor de Deus. E você que está assistindo o nosso programa, seu marido faz isso de vez em quando. Cuidado, hein? Você não chegou nesse ponto, né? Mas pode ter certeza, uma hora vai agredir desta forma. Então, pelo amor de Deus, né? Procure a polícia, denuncie. Eu sei que muitas das vezes a mulher não faz isso porque o cara que é o provedor acaba trazendo as coisas para dentro de casa. Mas aí não dá. Traz a comida, mas traz o facão? Traz a comida, mas traz a porrada? Traz o soco? Aí não adianta. Você não vai para lugar nenhum. Tome uma atitude. Hoje, eu me revolto, tanto com o marido que fez isso, quanto ela. Não sei se eu me admiro mais da mulher ter que querer tirar a queixa. E fica bem claro que agora não tem essa de você tirar a queixa, não, viu? Acho que pelo menos em relação a Maria da Penha. Se você denuncia, está denunciado. O boletim é feito e acabou. Não tem esse negócio de retirar, não. Já foi. Hora certa, hora certa. Está na tela 17 horas e 9 minutos. Como é que está a nossa audiência, DJ? Já está chamegando. Está chamegando. Onde é que a nossa audiência está chamegando? Manda a sua mensagem. Você que está em Zedoca, Bacabal, Caxias, Coelho Neto. Você que está em Santa Quitéria, Teresina. Você que está em Timor, Altos. Você que está em Demerval, Lobão. Você que está em José de Freitas. Pode mandar a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente vai ler. Olha, uma vendedora de cajá. Você conhece o que é cajá, né? Todo mundo sabe aqui, né? Cajá. Eita coisa boa é cajá, viu? Uma vendedora de cajá foi alvo de uma tentativa de homicídio na Zona Norte de Teresina. No local, várias pinchações de facções nas paredes da residência. A polícia investiga sobre o caso. E quem traz para a gente aqui os detalhes é o Francisco Filho. Vamos lá, Francisco. Uma mulher de 27 anos de idade, identificada como Maria Eugênia da Costa e Silva, foi alvejada com dois tiros de arma de fogo no bairro Mafrense, na Zona Norte de Teresina. De acordo com a polícia militar, essa ocorrência aconteceu por volta das 13h30, mas somente às 14h os policiais foram acionados para irem até o local, dentro da residência dela. Os policiais, ao chegarem lá, deram conta que a vítima já havia sido levada aqui, para o Hospital de Urgência de Teresina, o HUT. A Maria Eugênia, ela ficou conhecida no passado. Ela que é conhecida como Aninha da Cajá. Vendendo Cajás, ela ficou bastante conhecida. Agora a polícia está em diligência para tentar localizar esses criminosos, ou criminosos que foi até lá e atirou contra a Maria Eugênia. De acordo com informações colhidas aqui pela nossa equipe de reportagem, ela levou dois tiros no abdome, está sendo operada nesse exato momento e o estado de saúde dela é considerado grave. A informação que a polícia militar sabe mesmo é que essa jovem foi alvejada com um disparo de arma de fogo. Essa informação chegou até nós por volta das 14 horas. Isso já, uma pessoa ali da comunidade que fez essa comunicação para a gente. E quando nós fomos lá até o local, a mesma já havia sido socorrida pela equipe do SAMU. A informação que colhemos no local é que ela foi socorrida ainda com vida. A gente pode afirmar que foi ali naquela rua Mário Augusto Freitas, no bairro Marfrense, já chegando ali naquela lagoa do Marfrense. O fato aconteceu ali naquelas proximidades ali. Também não disseram quem teria atirado, quem chegou por lá e teria atirado contra ela? Algo foi levado? Os familiares disseram isso? Não, essa informação não foi repassada em relação à motivação, à autoria, nós não sabemos. Também porque a gente passou naquele local ali, a população ali é silenciosa. Pelo menos para com a polícia militar as informações não são dadas. Mas a polícia judiciária que tem toda aquela técnica de fazer esse tipo de investigação, caberá mesmo agora fazer esse trabalho. Tem pessoas que preferem ficar no silêncio ou então passar uma informação de uma maneira mais sigilosa, para garantir a sua própria integridade também. Mas que notícia assim, que a gente fica meio que sem entender mesmo. Aliás, não dá para entender o que foi que levou pessoas ou uma pessoa, não sei quantas pessoas, parece que duas pessoas, tentam tirar a vida dessa jovem, qual é o mal que uma senhora dessa, eu chamei de jovem, parece ser bem jovem mesmo. Que mal uma pessoa dessa está fazendo, será que é por conta do agudo que tem na propaganda dela? Solta aí a propaganda dela, olha, cadê? Aí não tem ninguém que não ouça, né? Quer dizer, ela está vendendo a cajadela e quem estiver passando por perto aí, 500, 600 metros, consegue ouvir a propaganda dela. Será que é por isso, né? Agora, ela também não falou nada à polícia, né? Está passando, já passou pela cirurgia, está em recuperação, estado grave, espero que supere esse momento. Mas a gente fica aguardando aqui, para saber, só ela pode falar, já que não houve testemunha, ninguém viu nada, nessa hora ninguém vê nada, a gente sabe que nenhum crime é perfeito, sempre tem alguma coisa que você deixa ali escapar, ninguém quer falar nada, acredito que alguém tenha visto, né? Agora, se você viu esse momento aí, entre em contato com a polícia, diga alguma coisa, você não precisa se identificar, olha, eu vi a pessoa assim, de moto, de carro, com blusa assim, o formato do cabelo, do rosto, né? Nos dê pelo menos uma dica, aliás, dê pelo menos uma dica para a polícia e quando ela se recuperar, acredito que só ela possa dizer de fato quem são as pessoas e por que que essas pessoas acabaram fazendo isso com ela. Eu acredito aqui que uma vendedora de cajá, o que que uma vendedora de cajá pode fazer para prejudicar a vida de alguém, né? Nem de um verdurão, porque ela não está do lado de um verdurão, de um lado, de uma loja, de uma empresa que venda frutas, né? Porque às vezes tem isso, o comerciante está aqui vendendo produto tal, paga seus impostos, bonitinho, certinho, assim na carteira, e do lado está uma banquinha que não paga nada, só ganha ali do apurado do dia e às vezes está tirando a clientela de quem paga os impostos. Não que isso seja motivo para mandar matar alguém, porque não existe motivo nenhum, não existe justificativa nenhuma, mas pelo menos ali você consegue imaginar o porquê das coisas, né? Agora, desse aí realmente é só a polícia para poder adivinhar, conseguir aí as informações, só o faro da polícia e com a ajuda dela e da população também, né? Você sabe que a polícia, ela não trabalha só. O trabalho da polícia depende muito da colaboração da sociedade. Olha, um indivíduo identificado como Lucas Gabriel Santos Silva, de 18 anos, residente na Avenida Tereza Murar, em Coroatá, morreu enquanto tentava praticar um assalto à moto no povoado Campestre dos Alvim, na zona rural de Timbiras. O corpo foi encontrado por moradores da comunidade e tinha perfurações de arma de fogo. De acordo com a polícia civil de Codó, o criminoso já tinha passagem por tráfico de drogas e apontado como autor de vários assaltos naquela região. CPF cancelado, viu? Esse aqui é o CPF cancelado? CPF cancelado. E ele ainda foi socorrido com vida até o hospital, mas não resistiu. A nossa equipe conversou com o capitão Jamerson e o delegado Romulo, que deram mais detalhes sobre o caso. Vamos acompanhar em entrevista. Foi identificado, o nome dele é o Lucas Gabriel Santos Silva, Hugo Gordão. Esse elemento, na verdade, ele estava tentando tomar de assalto uma moto e a vítima reagiu, atirou contra o mesmo. Ele foi socorrido ainda pelo caminhoneiro e caiu. A moto foi socorrido pelo caminhoneiro. O caminhoneiro deixou ele na porta do HGT. E lá ele foi socorrido, teve os primeiros socorros, mas ele não resistiu aos ferimentos provocados pela arma de fogo. E a gente acionou o ML de Timon para fazer o levantamento dele de dados telescópicos, das impressões digitais, para saber quem seria ele. E também fazer o recolhimento de material genético, para saber caso ele fosse enterrado como indigente, para depois algum parente dele chegar e fazer a confrontação da genética, para ver se realmente aquela pessoa era parente, daquela pessoa que estava se apresentando. Mas bem, ele foi tentar fazer esse assalto e a vítima reagiu, acabou atingindo ele com um disparo de arma de fogo. E ele é de uma cidade, né? Ele é de Coratá, da cidade de Coratá. Já tinha sido preso por tráfico de droga. E agora a polícia lá de Timbiras vai investigar quem foi o autor desse disparo, né? Então é aquilo que... O crime não compensa, né? Tem dia que dá certo, mas tem dia que dá errado. E nesse dia deu errado para ele, né? Deu errado porque a vítima estava armada e efetou um disparo de arma de fogo contra ele. Dari Gato, tem alguém que estava com ele? Tem outra pessoa com ele? Alguém que vai falar assim? É, tinha o piloto de fuga, né? Ele estava na garupa. Tinha o piloto de fuga. Esse elemento a gente já tem as características dele. Nós praticamente estamos já com a identificação dele. O elemento estava com ele. Mas isso aí a gente vai manter em sigilo esse nome para não atrapalhar as investigações lá de Timbiras. A polícia militar recebeu essa notícia crime de uma situação de roubo de motocicleta, tentativa de roubo. E deslocamos até o local, fizemos várias rondas. Então, o roubo não se concretizou. Nós retornamos para a cidade. E pouco tempo depois, nós recebemos uma informação que chegou um indivíduo vítima de disparo de arma de fogo no hospital de Timbiras. Então, deslocamos até lá. O caminhoneiro, um motorista lá, prestou socorro ao indivíduo, supostamente alvejado com disparo de arma de fogo na região abdominal. Então, deslocamos até lá, acolhemos as informações e... Nós acreditamos, supostamente, que uma ocorre tem ligação com a outra. Esses indivíduos tentaram roubar a motocicleta. A vítima reagiu, efetou um disparo de arma de fogo e o indivíduo veio a óbito. É uma hipótese. Nós não estamos afirmando. Então, a polícia militar acredita que esse indivíduo foi alvejado. Era um suposto assaltante que foi alvejado ao tentar roubar a motocicleta. Ainda não foi... Olha, só reforço aí as palavras do delegado Rômulo, né? Quando disse que o crime realmente não compensa. E não compensa. Tem dias que dá certo, tem dias que você consegue assaltar, consegue pegar no alheio, consegue sair com o bolso cheio de dinheiro. Mas sempre naquele pensamento que um dia a casa vai cair. Que um dia você será pego. Às vezes, não é pego pela polícia, mas é pego pela morte. Ainda bem que não deu tempo ele usar os remédios da saúde pública. Foi embora antes. Pois é, para não dar mais prejuízo. Ah, deu prejuízo demais ao Estado. E aí, de repente... E olha, eu não sei porquê. Eu me pergunto de vez em quando por que esse povo recebe o atendimento assim, tão ligeiro, rápido, né? Deveria dar uma demorada, não é não, Catarina? Concordo. Assim para sofrer um pouquinho. Fazer o quê, né? O enfermeiro, o médico, o técnico de enfermagem, ele tem que desenvolver a função dele, né? Está certo. Mas deveria demorar um pouquinho. Olha, hora certa, hora certa, 17 horas e 21 minutos. Você ligando agora no nosso canal. Você que está assistindo a gente em Teresina, no 23.1 Dia TV. Você que está assistindo a gente pela TV Gonaré, em Caxias. Você que está acompanhando o nosso programa em Zé Doca, pela TV Cidade. Você que está em Bacabal, também, acompanhando a gente pela TV Bacabal. Olha, me dá imagens aí, me dá imagens do carro. Não sei se já tem imagens do carro. Daqui a pouquinho a gente vai colocar todas as informações sobre este suposto carro que foi roubado agora, no começo da tarde, em Teresina. E o carro foi deixado nas proximidades da cidade de Caxias. O suspeito está na mata. A polícia está à procura. São várias viaturas. Inclusive, tem o helicóptero da polícia, também, sobrevoando a área ali de Caxias. Cadê as imagens? Não tem ainda? Coloca aí pra gente. Daqui a pouquinho eu trago todos os detalhes com o nosso repórter Julimar Silva. Não tem imagens, então vamos para o intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho com todos os detalhes. Então, saia daí. De volta com o nosso alerta regional. Hora certa está no canto, está na tela. 17 horas e 25 minutos. Daqui a pouquinho tem um alerta nacional em sequência, né? A partir das 18 horas. Vamos agora com o nosso zap? É! Olha aí o Instagram do Sistema Guanaré, lá de Caxias, que faz parte da nossa rede, da rede alerta regional Maranhão Piauí. Está aí? Você pode seguir, então, o Instagram Sistiguanaré. Tem também o Instagram da O Dia TV. Coloca aí pra gente ver. Pode anotar, pode seguir também a gente ali na O Dia TV. É arroba O Dia TV Pi. É o Instagram da O Dia TV, que joga o nosso sinal, o nosso programa pra boa parte do Piauí. E também tem do apresentador, né? Apresentador Ivan Brasil, arroba Ivan Brasil, Adeline. Apresentador, quem quiser saber a identidade da Catarina, é só seguir a gente, tá? No final do ano... Ah, porque o Ivan não está me seguindo no Instagram. Não, não estou. Não, não estou. Não estou. Não, mas eu vou revelar. Vou revelar. Vamos ver quem pediu alô aqui pra gente no nosso WhatsApp. Quem é que está? Ivan, manda um alô aqui pro Pereira. Pereira da Irmã Dulce, em Teresina. Boa tarde, Ivan. Manda um alô pra Teresina, pro Pereira. Repetir. Pronto, um abraço, Pereira, Teresina. Olá, boa tarde, Naldo. Estou ligado aqui no TV Alerta. Tudo bem, valeu. É TV mesmo. Boa tarde, Ivan. Gostaria de parabenizar o Miguel Arcanjo, que completou 73 anos. Que Deus abençoe e ilumine ele. Que ele guarde. Feliz aniversário, meu querido, velho, de sua amiga, Glaciane. Muito bem, 73 anos, boa idade, viu? 73 anos, sinal de que está vivendo bem. Nem todo mundo chega nessa idade aí, viu? Parabéns. Boa tarde, Ivan. Manda um alô pra Edna e Patrícia, na Vila São Francisco, em Teresina. Estamos ligados no seu programa, programa Nota Mil. Muito bem, tá aí, Nota Mil. São vocês acompanhando o nosso programa na capital de todos os piauienses. Quem mais está com a gente? Olha, agora vamos pra Bacabal. Manda um alô aí pra Ina, o Iná. É Ina, o Iná, em Bacabal. Um abraço, meu povo de Bacabal, acompanhando o nosso programa. Agora aqui gostou de enfeitar a TV, viu? Tá bem enfeitada. Agora acertou. Esse aí gosta de televisão mesmo. Vamos lá, quem mais acompanhando o nosso programa? Alô, Ivan Brasil. Aqui é teu xará, mando um alô pro meu filho Matias, Daniel, do Residencial Bela Vista, em Bacabal. Olha aí, gostei da tela. E por cima ainda é corintiano. Bom demais, né? Aí o corintiano tá com o cinho de pelúcia ali, né? Boa tarde, meu nobre apresentador, Ivan Brasil, meu amigo. Estou disponível pra fazer show no Grande Maranhão. Um abraço do grande cantor piauiense Anderson Fábio. A gente colocou que dia aqui? Foi ontem? Foi antes de ontem? Foi essa semana. Foi essa semana que a gente colocou o sucesso. Tem um sucesso ainda aí, Anderson Fábio. Eita, vai. Solta o som. Agora é que é a própria. Vai, Ivan. Me fala a letra e vamos ouvir bem, vai. Tá me lembrando algum cantor. Eu não sei qual é. Me ajuda aí, DJ. Tem um cantor nacional que canta desse estilo aí. Ai, Roberto Carlos. Isso. É aquelas músicas já bem próximas ali da Jovem Guarda, né? Erasmo Carlos, Roberto Carlos. Isso. Vai, solta mais um pouquinho. Mas gostei. Tá afinado aí, ó. E agora que você de novo está comigo, eu posso até dizer... É, legal, ó. Show de bola, hein? Manda o número aí do telefone pra show que a gente divulga depois. Tá aqui o número. Já mandou o conteúdo. Oito, meia, nove, oito, oito, vinte e cinco, noventa e um, meia, sete. É o Anderson Fábio. Gostei, gostei. Vamos lá, vamos lá. Tem mais alguém pedindo alô? Claro que tem. Manda um beijo pro meu marido. Tô com muita saudade dele. Meu nome é Dinha. E o meu esposo é o Gustavo. Tá com saudade. Bom que quando chegar vai ser festa. Pronto. Tem mais alguém pedindo alô? Vamos lá, Josimar de Bacabal. Alô, Josimar. Um abraço, querido. Tem mais alguém pedindo aqui. Oi, boa tarde. Meu nome é Renivaldo do Parque Alvorada, Peresina. Olha, boa tarde. Manda alô aqui pra nós no Bambu Velho. interior de Bacabal. Quem perde é o Benedito, que não perde um só programa. Valeu, então. Continue vendo. Daqui a pouquinho a gente faz mais uma leitura aqui do nosso WhatsApp. Vamos agora com as informações do que aconteceu agora no início da tarde. O suposto carro que foi roubado na capital, Teresina, capital do Piauí. E o acusado teria vindo em direção, aliás, teria ido em direção ao Maranhão, ali precisamente na cidade de Caxias. Chegando ali na zona rural de Caxias, na entrada de Caxias, teria ele deixado o carro de lado e adentrado a mata. A polícia está à procura. Olha aí a imagem do carro. Essa é a imagem do carro, então? Essa é a imagem do carro. Inclusive, está ali a polícia rodoviária também, né? Está a polícia rodoviária, está a polícia militar. O helicóptero do CTA, centro tátil aéreo. Também o helicóptero sendo utilizado. Quem traz informações para a gente, quem é o nosso querido Julimar? Alô, Julimar! Conta essa história para nós aí, garoto! Falamos aqui da BR-316. Nesse momento, a polícia militar, o CTA. O CTA, nesse momento, faz uma incursão buscando encontrar uma pessoa que estava em um carro roubado. O carro foi roubado em Teresina e eles estavam passando. Ele estava passando aqui na cidade de Caxias. Já vinha sendo perseguido pela Polícia Rodoviária Federal. E as polícias se comunicaram para poder fazer esse cerco. E, nesse momento, os trabalhos estão acontecendo. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, o CTA, também está fazendo esse trabalho aqui na região, na altura do Salobro, aqui na cidade de Caxias. Estamos exatamente aqui na BR-316, acompanhando o trabalho nesse momento. Nesse momento, a pessoa adentrou ao mato com o veículo, um automóvel, e abandonou o veículo e presume-se que ele esteja, nesse momento, nessas imediações aqui. E a polícia está fazendo uma varredura para buscar encontrar essa pessoa que teria, que estava com esse veículo, que foi roubado em Teresina. Coronel Ricardo Almeida. Coronel, nesse momento, vocês estão buscando fazer esse cerco aqui. Era apenas uma pessoa ou tem mais gente envolvida no roubo desse veículo? Bem, nós estamos dando apoio à polícia Rodoviária Federal. Nós recebemos a informação aqui que um veículo teria sido roubado na cidade de Teresina ontem, um poço de sedã. E a polícia Rodoviária estava fazendo acompanhamento tático quando o meliante que estava no veículo entendeu fuga e se omisou aqui nesse matagal. A priori, nós temos identificado uma pessoa no veículo. Nós não descartamos que, possivelmente, poderia ter mais. Até mesmo porque foi muito rápido a ação. Mais um foi identificado em Ter no Mato. Nós estamos aqui no cerco, dando esse apoio. Nós solicitamos o apoio do CTA, que se encontra na região, fazendo operações, tanto na cidade de Caxias como de Timor. Então, nós estamos aqui no cerco. Vamos aqui agora fazer uma incursão. Já fizemos a primeira incursão. Vamos fazer agora a segunda incursão aqui na área. Então, o CTA sobrevoa para que a gente possa nos dar o norte da localização da possível passagem do meliante. O carro foi abandonado aqui? O carro foi abandonado. Na hora do cerco, eram duas viaturas no treino da polícia rodoviária. Então, eles abandonaram e ele abandonou e caiu no mato. Então, assim, nós já entramos no mato, já duas, três vezes. Vamos entrar novamente agora. Outras informações em nossa programação. Julio Massilva, com imagem de Júlio Viana, para o Alerta Regional. Belíssimo trabalho aí da polícia rodoviária, com a polícia militar, né? O centro tático aéreo também do Maranhão. E o importante é que o carro foi recuperado. É um carro popular, né? Não tem, assim, esse grande valor. Mas, muitas das vezes, esses criminosos, eles pegam esses veículos para poder cometer assalto, né? Cometem o crime com esses veículos roubados e acabam deixando, né? Ou, muitas das vezes, encontram com facilidade quem compre, né? Para outra utilidade. Daqui a pouquinho, então, vamos ver se até o final do programa a gente tem mais informações. Se, de fato, a polícia consegue também encontrar aí o acusado que acabou entrando no mato, fugindo. Nessa hora deve estar parado em algum lugar, né? Porque bandido, quando houve zoada de helicóptero, não sai fugindo. Para em algum lugar. Porque se mexer muito, né? A polícia encontra. Hora certa, 17 horas e 35 minutos. Olha, um casal foi preso com uma submetralhadora na zona sudeste de Teresina. No local, a polícia também apreendeu uma pistola .40 e entorpecente. Quem traz informações é o nosso repórter Tony Silva. Vamos acompanhar. Boa tarde a todos que nos assistem. De posse de informações do Serviço de Inteligência da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Piauí, Policiais da Força-Tarefa conseguiram tirar de circulação na manhã desta quinta-feira um casal que estava de posse de duas armas de fogo de grosso calibre e um vasto material ilícito. Os policiais chegaram ao local após esta averiguação e deram voz de prisão ao casal e conduziram o mesmo até a central de flagrantes de Teresina para serem lavrados os procedimentos cabíveis. E agora nós vamos saber o que diz o comandante da Força-Tarefa, o 01-Major Aldivan Nunes. Bom, fizemos uma operação hoje da Força-Tarefa por determinação do secretário de segurança naquela região do grande Ticeu. Tivemos uma informação através do nosso Serviço de Inteligência da Força-Tarefa, coordenada pelo nosso 022 Labosa, que existia um local no Ticeu que estava funcionando como venda de entorpecentes, como também um ponto de apoio logístico para uma facção guardar um armamento, armamento pesado, diga-se de passagem. Adentramos nesse local, encontramos esse casal de posse deste armamento, uma pistola .40, que possivelmente seja de um agente de segurança. Essa submetralhadora aqui foi encontrada com eles e esses entorpecentes. Nós demos voz de prisão para o casal, não houve resistência. Agora nós estamos encaminhando essas duas pessoas para a Central de Flagantes, junto com o armamento, para ficarem presos e à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Nós conversamos também com o 02, o chefe de investigações do 3º Distrito e da Força-Tarefa, Hilton Barbosa. Na realidade, essa informação chegou ao nosso setor de inteligência da Força-Tarefa, que é na região sudeste, no bairro, precisamente no bairro de Seu Arconverde 2, numa kitnet se encontrava um pessoal, segundo as informações, que estava guardando um material armamento e droga para uma facção aqui do Estado do Piauí. Ninguém vai falar nome, porque é a Força-Tarefa, ninguém fala nome de facção nenhuma, para não dar embora para nenhuma facção. E recebemos a determinação, a incumbência do secretário de Segurança e do nosso comandante 01, o Major de Ivan, para verificar essa denúncia na região sudeste. E hoje pela manhã a gente resolvemos dar um baixo nas atividades desse pessoal que se encontrava. Além de guardar esse material, eu estava praticando o tráfico de droga, que foi constatado pelas nossas equipes. Chegando lá, foi encontrado, além desses dois armamentos, uma submetralhadora e uma .40 com muita munição e droga, supostamente é o crack, foi encontrada certa quantidade, e uma balança de precisão e estava de porta esse casal. Foi confirmado que realmente estava praticando o tráfico desse casal naquela região, que eram já várias denúncias que chegaram à nossa inteligência, e a gente resolveu dar um baixo nas atividades desse casal que se encontrava praticando esses crimes na região sudeste. Aí o belíssimo trabalho da Polícia Militar do Piauí e a coragem da polícia, né? Porque dá para ver, coloca novamente para a gente imagens do que foi encontrado, né? Dá para ver que os bandidos estão bem armados, né? E esse é o chamado crime organizado, bem organizado e também bem armado, né? Tem gente que de vez em quando, não, aqui no Brasil não tem esse negócio de guerra, não, né? Não é verdade? A gente tem aquela sensação, não. Olha a guerra aí, né? Para que mais guerra do que isso aí, gente? Os bandidos estão preparados, é para a guerra! É, eles botem para matar! Hã? Você compra lá e você não paga? Pois é, ó. Uma bicha dessa aí vai parar na sua testa para você não contar a história depois. É assim que funciona o mundo do crime. Entra para você ver, tá? Se entrar e não aguentar, se deite, viu? E a queda é grande. Infelizmente, né, Ivan? Aí vem a polícia combater a criminalidade e chega com a pistolinha toda enferrujada. Aí é difícil, né? Mas o sargento, agora, o sargento estava lá na imagem e não falou, né? O Mota, o sargento Mota. O sargento Mota tem uma prateada, você viu naquele dia? É, aí... O sargento parece que ele limpa aquela bichinha todo dia. Chega a estar brilhosa. Pronta, pronta para parar em alguém, né? Aliás, em quem mereça, é claro, né? Quem mereça. Tá, então, mais um trabalho da polícia com sucesso ali na nossa querida cidade de Teresina. Hora certa, 17 horas e 41 minutos. 999-984-873847. Vem comigo na 1, porque tem informação diretamente de Buriti Bravo. Olha, em Buriti Bravo, no Maranhão, né, cidade do interior do Maranhão, o homem não identificado foi morto a pauladas. E adivinha quem foi que deu as pauladas? O próprio pai, né? A vítima era usuária de drogas. Quem conta a história pra gente agora é o nosso querido Jardel Almeida. Esse crime aconteceu no município de Buriti Bravo na última terça-feira. Um idoso de 84 anos é acusado de dar um golpe com pedaço de madeira no seu próprio filho. De acordo com as primeiras informações, investigações da polícia foi para se defender. Nós conversamos com o delegado Carlos Eduardo e ele tem mais detalhes sobre essa ocorrência. O fato aconteceu na terça-feira, dia 1º de março, por volta de 4 horas da tarde. E somente, o óbito aconteceu somente na quarta-feira pela manhã, no momento que a gente foi acionado. Foi informado dessa situação. A gente está investigando esse caso, mas inicialmente, a gente quer dizer que uma das linhas de investigações que nós estamos aqui conduzindo é de uma legítima defesa. O autor desse fato se apresentou espontaneamente na delegacia, um senhor de 88 anos. Não tem passagem pela polícia. Foi ele quem, inclusive, prestou os primeiros socorros ao próprio filho. O filho, as primeiras informações que nós temos a respeito desse caso, é de que o filho, a vítima, no caso, que veio ao óbito, ela teve essa desinteligência familiar e estava sob excesso de álcool e acho que arrebentou uma porta da casa do idoso e o pai, no intuito de se defender, desferiu um único golpe. Foi só um único golpe e esse golpe causou uma lesão, um traumatismo crâniano. A vítima foi encaminhada para o hospital, teve os primeiros atendimentos e, infelizmente, veio ao óbito. O homem ainda foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia seguinte. As investigações estão ocorrendo ainda para a gente esclarecer se houve uma tentativa de um homicídio, ou se houve uma lesão corporal com o resultado de morte, ou se se trata realmente de uma legítima defesa. Até porque existem informações de que a pessoa que veio ao óbito, ele estava armado com uma chave de fenda e outros objetos, outras ferramentas. Com a imagem de Romualdo Oliveira, Jardel Meida. Bom, é isso aí que a droga acaba aqui provocando, né? Jamais um pai, na sua sã consciência, gostaria de agredir o filho, ainda mais de Paulada. Foi obrigado a fazer isso para poder se defender. É aquela velha história, ou eu ou você. E talvez a intenção, e eu acredito que seja, talvez a intenção não tenha sido tirar a vida do filho. Mas aí a Paulada acabou pegando de um jeito, provocou um ferimento, que infelizmente a vítima acabou não resistindo. E eu tenho certeza absoluta, com tudo que aconteceu, o pai ainda deve estar lamentando muito, deve estar sofrendo muito, porque é filho, né? Filho é filho. Vamos lá então para quem está pedindo alô, que vamos encerrar esse bloco com mais alô do nosso WhatsApp. E quem está acompanhando é o Adriano. O Adriano está pedindo alô para a mãe dele, a dona Rosinete, em Bacabal, Maranhão. Estão ligados no programa. Alô! Esqueci o nome, já fui. Volta lá de novo. É quem é? Adriano e dona Rosinete. Obrigado pela audiência, viu? Povão aí de Bacabal, audiência boa. Quem mais acompanha do nosso programa? Leidiana de Caxias. Oi, Leidiana. Gostei aí dos corações. Bacana, show de bola. Obrigado, está acompanhando o nosso programa. Quem mais? Boa tarde, aqui é de Bacabal. Hoje a audiência aumentou em Bacabal, hein? Boa tarde, aqui é de Bacabal, Raimunda Martins e Edilson. Acompanhando. Vamos falar o bairro. O bairro aí de Bacabal, meu povo. Olha, manda um alô para mim, Kedson. E o meu sobrinho, Nicolas de Timon. Um abraço para quem mais? Olha, é pai e filho, é? É, mas é pai bem novinho, né? Olha aí o filhão. Pronto, depois que inventou o celular. Ah, é sobrinho. Errei aqui o Kedson e o Nicolas. O Nicolas é sobrinho do Kedson. Cadê? Cadê? Tem mais. Cadê meu amigo Ironildo? É isso? Boa tarde, amigo Van Brasil. Manda alô para minha sogra, Celina Vinícius, Chagas, Cassandra. Mas é o nome da sogra, é isso tudo? É porque não veio o ponto aqui. É Celina, para Vinícius, para Chagas e Cassandra. Estamos ao vivo. Cadê meu amigo Ironildo? Ironildo. Um abraço, obrigado. Eu não sei se é Ironildo ou é Ironildo. Eu não entendi bem, mas deve ser Ironildo. Manda um alô para mim, Marta, meu esposo Francivaldo, aqui em Bacabal. Grande abraço, obrigado, hein? O esposo do lado. Bacabal, a audiência está grande, hein? Estou aqui em Bacabal. Sou radialista, meu nome é FJ Araújo. Um grande abraço, FJ Araújo, acompanhando o nosso programa. Quem mais? Um abraço para todos de Caxias e adjacências. Isabela Nunes, Brasília, Distrito Federal, acompanhando o nosso programa via Facebook ou pelo nosso canal no YouTube, né? Tanto faz, no YouTube e no Facebook, transmissão simultânea. Quem mais acompanhando? Olha, alguém de Timon, quem de Timon? Mostra aí meus amores, Nicolas e Nicole. Um grande abraço. Alô, Timon! Muito bem, vamos seguir aqui, quem mais? Esse aqui é de Bacabal também? Não, não é. Boa tarde, manda alô para o Hernandes e minha esposa, Rose. Rose, Caxias, Maranhão. Já é de Caxias. Olha, daqui a pouquinho tem mais alô, já, já. Enquanto isso, você que não mandou a sua mensagem, mande você que está em Caxias, você que está em Bacabal, Zé Doca, você que está em Teresina, Timon, você que está em Coelho Neto, aguarda a sua mensagem no 999-8487-3847. Quando é que a gente vai sortear o Pix? Não tem ainda? O pessoal está pedindo o Pix para a gente sortear a Pix aqui, né? Calma, ainda não temos verba de programa, mas brevemente teremos. Pelo menos eu faço a promessa. Volto já, já. De volta com o nosso Alerta Regional, faltando 9 minutos para as 18 horas. Vamos direto para a enquete? É? Olha, daqui a pouquinho tem mais alô. A nossa repórter do povo, o Cida Rodrigues, foi até as ruas saber das pessoas se elas perdoariam uma traição. Você perdoaria uma traição? Em que condições você perdoaria uma traição, hein? Ou traição é traição? Traição é traição. É traição. Um beijo você acha que é traição? Claro. É? Um beijo no rosto? Poxa, não. Você acha que curtir uma foto no Instagram também é traição? Não, não. Não? Não? Você acha que marcar o encontro e não ir para o encontro seria também uma traição? Claro. É? Você acha que... O encontro já tem segundas intenções. Eu não falo com você, não tenho intimidade com você, mas eu desejo você. Isso é traição também? Eu desejo em mente. Aí, eu não vou fazer um fato assim pensar, né? Vai de acordo com o que você conversou lá com a outra pessoa, né? Olha, tem tanta... Meu Deus do céu. Mas vamos ver então o que as pessoas disseram à nossa repórter Cida Rodrigues. Acompanhe. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o assunto é polêmico, né? Eu vou às ruas saber com o povo se o povo perdoaria uma traição fácil. Se o povo perdoaria uma traição, você perdoaria? O negócio é complicado, viu? Não é todo mundo, não. Vamos saber, né? Vamos saber com o povo agora. Siga minhas redes sociais, arroba Cida do Povão. Sou um partidinho e não é da conta de ninguém. Garçom, traz mais um copo e é aqui pro meu companheiro. Ô, garçom, mais uma cerveja, eu vou beber um dia e meio. Se eu cair aqui no teu bar, por favor, me deixe no chão. O senhor perdoaria fácil uma traição? É difícil. É difícil? É um assunto polêmico, né? É difícil perdoar. Você já perdoou alguma vez? Já foi traído? Ainda não, ainda não. Ainda? Ainda não. Ainda, né? Mas... Ninguém sabe, né? E esse bigode é o senhor que faz? É. Eita, e acerta direitinho. Com certeza. Parece um ratinho, aquele negocinho, não parece? Não parece. A senhora perdoaria fácil uma traição? Não, a gente não atrai, não. A gente perdoa, não é? A gente perdoa, né? A gente perdoa. Já levou uma traição? Já foi traída? Uma vez as pessoas traem, a gente bota tudo pra Deus. Deus tá com o nosso lado, a gente toma de conta. Você perdoaria fácil uma traição? Uma vez a gente perdoa, porque a gente nasceu pra perdoar uns e outros. É, mas o senhor já perdoou alguma vez? Muitas vezes, muitas vezes. Já foi traído muitas vezes? Eu, quando as pessoas me traem, me jogam a pedra, eu tento de fazer o bem. O quê? Porque se eu ir jogar outra pedra nele, nós vamos longe com a disputa. E aí... E a unha pedrada? É. Então já levou muito chifre? Um pouco. Ai, ai, ai. Um pouco. E sempre traiu. E sempre perdoou, aliás. Eu perdoei, sempre perdoei. Ah, meu Deus, não é por isso o erro, não? O senhor tá perdoando demais, não? Não, mas é que eu faço parte da vida. Ah, minha irmã, agora bem aí. Agora bem aí. Não, senhor. Não. Isso é macho. Não tem como, não, senhor. É mesmo? É. Não, não. Tô até riliada. Tira até a máscara. É, tira a máscara. Cuidado com o negócio nascendo aqui, olha. É, mas não é que eu tô cuidando. Eita. Nunca foi traído. Ai, já. Já. Foi obrigado a abandonar, porque eu não aguentava, não. Aguentava na chifre, mano. É, mulher danada. Queima, maranhão. E o senhor, meu velho, perdoaria fácil uma traição? Perdoava, não. Perdoa, porque já perdoei duas. Ave Maria, senhor. Rapaz, mas tá cheio de homicorno aqui. Aí você pensava que não tinha, não? Não tinha. É o que mais tem. Agora bem aí, não prestou, não. Lá onde eu moro, se fosse pra botar chucar em corno, não tinha ferreira no mundo. Que desse conto. Que desse conto fazer chucar pra botar em... É mesmo? E onde é que o senhor mora que eu quero dar uma ló pra esse corno? Queima, maranhão. Não. Já foi traído? Não. Dizem que as mulheres que traem é porque tem a cebola muito quente. Mais ou menos, né? Largaria? Largaria. Mas não perdoaria? Não. Se fazer uma vez, nunca mais. O quê? Eu tive uma dificuldade grande com o negócio de uma próstata, câncer de próstata. Aí fiz duas operações. Aí é que não dá mesmo, né, amor? Tirar o testículo. Tirou o testículo? Lascou. Aí lascou, viu? Como é que você se sente sem os seus ovos? Não, quer dizer que foi tirado assim, que é duas lantas que tira. Mas aí quando tira, aí vai indo, vai indo, vai diminuindo, vai diminuindo. Fica só uma coisinha. E hoje o senhor é casado? Não, minha mulher faleceu. A que nunca que meteu chifre no senhor? Foi só essa. Só essa. Foi só essa. O senhor já levou. Aí depois deu o viúvo. Aí eu me ajuntei de novo. Aí ela chocou os cacete. Segundo a pesquisa, os homens levam muito chifre. É que não dá conta do reclamo. Não, é não. Você é uma ação de mulher fogosa demais. Fogosa, cibola quente. Cibola quente. Tá, querida. Tá, querida. A sua tinha cibola quente. A minha mulher é fogosa. Ela queria de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Ai, ótimo. E o senhor morrendo. Ai, ai. Na roça. Ai, na roça. Rapaz. Trabalhando no pesado. Como é que dá conta do negócio desse? Toda hora. Toda hora? Não. A mulher queria tico-tico no fubá toda hora. Toda hora. Ela não queria só uma, não queria quantas? Duas, três. Lasqueira do diabo. Lasqueira. Mulher é a doida. Tem carteira na mão. O garçom, mais uma cerveja. E eu quero focar nessa paixão. Feira, amanhã, sexta-feira, tem muito mais. Com mais uma enquete. Já pedi sugestão aí do povão. De enquete para a nossa querida Cida perguntar. Hã? Ah, é? Já tem que terminar o programa? Meu Deus do céu, é mesmo? Olha só, só dois minutos aí para as 18 horas. Quero agradecer aqui a grande audiência que hoje nós tivemos na cidade de Bacabal. Inclusive tem imagens aí, imagens aéreas de Bacabal. Olha só que belíssimas imagens. Eu não sei o nome dessa igreja católica, mas que é bonita é, ninguém pode duvidar. Então, Bacabal é uma cidade, uma das principais cidades do estado do Maranhão que recebe o nosso sinal. Que praça bonita, né? Eu já fui muito nessa praça aí, né? Já fica ali a margem do rio Mearim. Olha aí como é que está o rio Mearim. É uma cidade realmente bonita, bem arborizada, né? E um povo bastante acolhedor. Conheço muito bem Bacabal. Inclusive, semana passada eu estava em Bacabal, final de semana, né? Obrigada pra TV Bacabal. Isso, claro, e agradecer sempre a colaboração da cidade de Bacabal aí, os nossos amigos da TV Bacabal, Rede TV. Bonita cidade, viu? A todos vocês de Bacabal, obrigado. A gente sempre vai estar usando essas imagens aqui pra agradecer a audiência que o programa tem ali naquela querida cidade. Vou indo prometendo voltar amanhã, sexta-feira, a partir das 17 horas. Tchau, meu povo. Tchau, Bacabal.